Não perdemos o jeito, Blue! Eu tento fazer tudo sozinho mesmo! Ah! Sai de perto de... Ah não! Ninguém rouba minha cena! O que? O que você está fazendo? Solta isso! Se salva! Anda! Solta logo! Nunca! Você é maluco! Nós dois vamos cair! Larga! Ah! Boa! Deja-vu, Blue! Nigel? Blue! Nigel? Uh... Um... Um... Turma... Que Breaking the Rapace? Um... Um... Um...